Cerca de 50 crianças que participam da ONG Vida Saudável aqui em Balneário Arroio do Silva não puderam participar das atividades que realizam todos os dias. As atividades foram interrompidas depois de um furto que acabou limpando a sede da instituição. Um furto que com certeza deixou revoltada toda a comunidade. Levaram cesta básica, levaram os brinquedos das crianças novos e usados, levaram básica, a gente faz sabonete, levaram os kits das mães, que a gente faz trabalho de oficina com as mães, que é o mesmo trabalho dos clubes de mães, que a primeira dama fez parceria com nós. Levaram os lanches das crianças, o refrigerante, levaram os trabalhos que a gente está fazendo para vender na festa do peixe, levaram o DVD, levaram o som, levaram os livros de história das crianças. Realizado, na verdade, um verdadeiro limpa. Limpa. E além de ter levado tudo, evacuaram em toda a sede as camisetas, estou com uma aqui na mão, levaram até as camisetas da própria ONG, que a gente trabalha aqui, tudo com doação, porque a gente é uma ONG pobre. A gente faz um trabalho aqui na comunidade. E eu sempre digo para eles que isso aqui não é de ninguém, é nosso, que a gente venha aqui fazer um trabalho para eles, ajudar eles. A gente não quer saber o que eles fazem, deixa de fazer. Mas assim, eu faço um apelo, que quem pegou isso aí que for vender, não compre, devolva para a ONG, porque assim, isso aqui é das crianças. Ao encontrar a ONG bagunçada, um dos garotinhos que participa todos os dias das atividades, ficou triste e espantado. Ele fez um pedido aos ladrões. Que vocês, quem roubou, devolva as coisas que roubaram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto